Você sai do Baby Show e entra no show de compras. São dois atletas, um dentro do outro, onde você compra as coisas para as crianças. Aqui você tem para você o quê? Tudo! Você tem mountain bikes, por exemplo, com preço sensacional. Você tem muita confecção, mas muitas coisas muito legais. Você tem bijuteria, você tem calçados, você tem muito artigo de decoração, lingerie, maiô, óculos, coisas de páscoa, fitas, importados, embalagens. Olha, difícil saber por onde você vai começar a andar. De sábado e domingo, você vai ter uma feira de filhotes de cães e gatos, que é super divertido, as crianças adoram, elas ficam ocupadas lá, e você compra bastante coisa. E o Baby Show que está aqui do lado, quer dizer, um dentro do outro. Olha, só tem vantagem. Amanhã, esse domingo, não vai abrir porque é domingo de páscoa, mas a partir de segunda-feira, das 10h às 18h, e esse preço vai ficar até sábado. Rua João Cachoeira, 715 Itaim, o telefone é 829-5831. Baby Show e Show de Compras, um lugar muito legal e descolado para você comprar com economia bem. Vem conhecer.